Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Hades e estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal. Sejam bem-vindos e hoje vamos meio que, né, entrando ali nesse clima ruim de virosito, né, de ter vírus da vida. Vamos falar aqui de jogos, selecione alguns jogos que são interessantes para jogar nesse período de quarentena, evitar sair de casa. Cara, o DF fica em casa, joga videogame, você já fazia isso antes? Aproveita o que você já fazia antes. Se você é um cara que gostava de sair um pouco mais, embora goste de jogar videogame também, pegue jogos aí, longos, jogos bons que você jogar nesse período, evite sair de casa. E eu estou tentando pelo menos fazer uma parte aqui, mostrando alguns jogos que podem ser interessantes para você jogar nesse período, para você ficar... Jogos que tentam te deixar imersivo dentro do game e fazer meio que você ficar viciadaço mesmo. Esse é o meu objetivo nesse vídeo. Viciar você em videogame. Mais do que você já é, provavelmente. Então vamos falar de jogos que são particularmente grandes, deixam você imersivo dentro. E eu não vou mencionar, não vou falar de jogos tão... Tem jogos populares, eu não vou falar de jogos mega, ultra popular aqui, tipo Skyrim, GTA, The Witcher 3, são jogos que a galera já conhece. São jogos que a galera sabe que já são gigantes aí, pela pipa. Então eu não vou falar aqui, vou falar de outros jogos um pouco... Não são jogos desconhecidos, mas são jogos menos populares, podemos dizer assim, não sei. Não sei. Qualquer coisa, se vocês quiserem deixar aí para ajudar o amiguinho também nos comentários, jogos aí que vocês acham que são bons ali, imersivos para jogar nesse período aí de contenção, que a galera está em casa, grande parte da galera, né? Eu, por exemplo, eu estou trabalhando ainda normalmente, mas a galera que está em casa aí esses 15 dias aí, mais ou menos, poder desfrutar de alguns joguitos. Outra coisa que eu quero falar aqui antes também é para você ficar de olho aí nas suas plataformas, tipo Steam, se você jogando PC, PS4, Xbox, que pode possivelmente pintar jogos gratuitos aí, né? Por causa disso, galera. Colocar, liberar para você ficar em casa jogando. E vamos falar aqui então dos joguitos para você jogar aí, nesse período aí de Coringa Virus. Então, mas a gente começa o vídeo aí, não se esqueça, dê seu like, se inscreve aqui no canal e vamos falar aqui dos joguitos. Bem, para começar com um aqui que eu gosto dele particularmente bastante, é o Don't Starve. O Don't Starve, ele é um jogo de sobrevivência e como bons jogos de sobrevivência, eles tendem a te deixar viciados, parte dali meio frustrados pela dificuldade, mas que te deixa imersivo no jogo. E Don't Starve Together é um jogo que ele é particularmente bem grande, aqui você controla um personagem que foi para o mundo de Las Trevas e aí, né, você tem que sobreviver. É, o jogo sobreviver é o quê, né? É sobreviver, obviamente. E aí você vai apontar outras confusõezinhas nesse mundo aí diferente do juego. E tipo, o jogo, ele é o objetivo de você ficar vivo ali até a parte da noite, vai ter várias criaturas, monstros, cada coisa, interação com o cenário que você vai descobrindo mais sobre o jogo. É realmente muita coisa, bem rico esse jogo e vale a pena. Ele tem boas horas de jogo aí para você jogar, dá para você jogar por um período semi-grandinho aí de tempo. Tem co-op aí, então se você quiser jogar com amigos aí, né, você não pode chamar amiguinho para ir até a sua casa, compra junto com amiguinho aí para jogar, é uma boa pedida. Outro jogo aqui que nós temos muito especialmente para a galera jogar com amigos é o Black Desert. É um MMO mais ou menos particularmente conhecido, mas que não é tão famoso assim, tipo World of Warcraft, por exemplo. E é um jogo muito bom. E eu acho que você vai passar as duas semanas apenas customizando seu personagem. É sério. O jogo tem uma customização absurda. É a melhor customização que eu vi até hoje nos jogos. E você vai perder muito tempo customizando. Entre isso, ele tem gráficos bonitos, ele tem para celular até. E você pode jogar com seus amigos aí. O combate dele é legal, o mapa é grande, tem inimigos para caramba. Tem todas aquelas mecânicas de MMO, mas no seu próprio estilo, classe, etc. Então é um jogo bem interessante, bem legalzita desse jogar. E é bom, é bom, é legal para jogar com amigos aí, principalmente, né? Outro jogo aqui, que esse aqui ele é popular, tá? Ele é um pouco popular, mas eu acho ele muito bom para esse momento para jogar, que é o Monster Hunter World. Cara, o Monster Hunter World, ele é um jogo, assim, grande para caramba. Eu levei pelo menos 200 horas para fazer as coisas neles. E irei, fiz mais umas coisinhas extras, etc. Então é um tempo bem grande. Ele é um jogo que eu acho muito legal, porque, além de ele te deixar viciado, muito provavelmente, você ainda pode chamar amigos para jogar. Você pode conhecer amigos novos jogando. Então você fica bem ali vidrado no jogo. Para quem não conhece, eu acho que a maioria conhece um jogo de caçar monstros. E você caçando esses monstros, né? Você vai dropando itens, partes desses monstros, para montar seu set, sua armadura, suas armas. São uma variedade de armas muito legais, interessantes. Então é um jogo que vai te dar muitas horas de gameplay. Você vai ficar lá vidradaço jogando essa bagaça, mano. É bom. É bom para caramba mesmo. Eu recomendo. E é um jogo popular aqui, mas que eu acho que... Mano, vai ser você ficar em casa. Eu acho que vai. Você vai querendo sair nem para ir no banheiro. Não, talvez saia para o banheiro. Outro jogo aqui é o Disco Elysian. Que inclusive ganhou o jogo de melhor RPG ano passado. Porém, eu tenho um adendo aqui, cara. Infelizmente, esse jogo eu não vou recomendar para a galera que não sabe inglês. Porque é um jogo texto, basicamente. Só que ele é um jogo que... Para quem quer melhorar no inglês, talvez tenha um pouco a força de vontade. Está aí outro motivo para você aproveitar. Você pode usar o jogo para estudar. Enfim, é porque é um jogo que tem muito texto. Dizem que ele tem, tipo, mais texto que os livros do Senhor dos Anéis juntos. É muito texto mesmo. E cada coisa que você faz ali vai impactar as suas escolhas. Vai impactar de uma forma no jogo. Como a galera gosta de chamar, é um verdadeiro RPG. É um jogo que realmente suas escolhas vão fazer diferença aqui. Vai modificar o jogo. E vale muito a pena. Só que é muita leitura esse jogo. E infelizmente, a galera ainda está em processo de querer, os fãs, fazer uma tradução. Mas ainda não saiu nem do papel. Então, é um jogo para quem aí manja dos inglês. Mas eu estou recomendando aqui porque também é enorme. Mais de 100 horas, velho. Jogo gigante mesmo. Outro jogo aqui muito bom são os jogos do Yakuza. E se você nunca jogou um jogo do Yakuza, aproveita para jogar o Yakuza Zero. Que é um jogo que está aí nas plataformas atuais. PC, Xbox, PS4, até PS3. Então, ela é divertida e é um jogo longo. Mas, é aquele jogo que é para quem curte uma parada um pouco mais oriental. E ele é interessante esse jogo porque ele se passa no bairro do Japão. Que é cópia até de bairros reais do Japão mesmo. E aqui, entretanto, é tudo muito rico. Cada cantinho do mapa tem coisa ali que você pode fazer. Você pode pegar lixo do chão, jogar bolis, fazer karaokê. E claro, vai ter as partes de Yakuza, gangues, personagens que são muito bem trabalhados. Muito empurradeiro na sexta-feira da tarde. Então, é um jogo rico, completo. E esse aqui, talvez, seja um dos mais imersivos dessa lista. É aquele jogo que você entra e você, tipo, você meio que vive dentro do Japão. É muito legal o efeito que a Yakuza faz. E o Zero é um jogo bom para você começar a jogar, inclusive. Se você for pesquisar, por qual Yakuza começa a jogar. Muitos aí vão falar, começa pelo Zero mesmo. Vale a pena. Depois você vai para o Kiwami. Depois você vai para os outros. Mas, então, esse aqui vale muito a pena. E também dá muitas horas de jogo. Imersão demais. E vale, cara, vale muito a pena. A galera tem um preconceito com ele porque tem gente que não gosta muito de jogo japonês e tal. Ele é japonêsão mesmo. Mas tem gente que quando pega, vê a história, vê as coisas que dá para fazer. Fica vidrado no jogo. É bizarro. Outro jogo muito interessante, tem ali de várias plataformas, até para celular. Porque ele tem um gráfico pixel art. É o Stardew Valley. O Stardew Valley também é um jogo muito divertido. Dependendo do tipo de gosto que você tem para jogo. Mas é um jogo que você vai ter uma fazenda. Só que não é só criar a sua fazenda. É óbvio, você vai ter a sua fazenda, você vai criar, você pode comprar coisas. Plantar, vender, montar, melhorar a sua casa ali na fazenda. Tem uma série de coisas para fazer. Mas o jogo tem uma cidade inteira. E uma cidade inteira, minas, tipo, dungeons mesmo, para você fazer várias coisas. Que, cara, o jogo fica enorme. Então você vai ter personagens que você vai conhecendo. Você vai fazendo amizades, você pode ter relacionamento. Aí você casa, aí você melhora a sua fazenda. Aí você vai descobrindo áreas novas. Depois você está muito na hora de jogar, você descobre áreas novas. Você vai construindo mais coisas, conseguindo comprar mais coisas, descobrindo como fazer mais coisas. E o jogo vai simplesmente se expandindo absurdamente. Ele tem ali, né, ciclos de estações, por exemplo. O cara estação ali, um tipo de plantação vai funcionar melhor. Tem época que planta que não funciona, você não consegue. É bem legal o jogo. Vicia para um caramba. Mano, esse jogo realmente vicia. É tenso. Você pega para jogar esse bagulhinho, às vezes eu comprei ele no celular. Falei, pô, vou dar uma jogadinha de novo aqui, né. Mas agora sem compromisso, já joguei bastante no PC. Lendo engano, joguei demais no celular essa bagulhinha. É muito bom. O último jogo aqui que nós temos na nossa lista é o Breath of Exile. É um jogo versão, é muito inspirado no Diablo, né. Só que ele é totalmente gratuito. Então, legal, né, bom ponto. Então, para quem aí curte Diablo ou tem vontade de jogar Diablo e nunca pôde jogar porque não quis comprar e tal, o Breath of Exile é uma boa pedida. Ele tem aquele esquema, né, seu looter, RPG ali, estilo Diablo. Só que ele tem, obviamente, as suas diferenças. Ele tem uma árvore de habilidade que é enorme. Chega a ser assustadora no primeiro momento que você olha. O que te dá a liberdade de criar vários tipos de builds ali com o seu personagem. E aí você vai fazendo os atos bem parecidos com o Diablo. Ele tem uma história bem legalzinha também de se curtir. Até a ambientação dele é meio grotesca, zona assim, né. Escura, obscura. Não foge muito dos estilos de Diablo. Então, é um jogo bem legal e também, cara, dá pra chamar amigo, dá pra jogar pra caramba muitas horas aí. Porque ele é bem grande mesmo. E, guys, é isso que é o vídeo. Lembrando, tem mais jogos grandes, eu sei. Se vocês quiserem deixar nos comentários. Tipo, tem Dragon Age, por exemplo, que eu não falei. Mass Effect. São jogos mais populares. Então, por isso que eu não falei isso aqui nessa lista. Mas também são jogos que valem a pena. E se você nunca conheceu ouviu falar desses jogos. Mas, enfim, eu não preciso escolher uns jogos aí que são um pouco imersivos e que pode deixar você viciadinho aí e não querer sair de casa. Isso aí. Sua mãe ficava falando, vai pra rua, menino, vai brincar. Você falava, não, vou jogar videogame. Agora, ela vai pensar do avião. Falar, é, tem que ficar em casa jogando videogame. Porque é a melhor coisa que vocês fazem. Guys, então é isso. Felizmente, né, os casos atuais aí, global, está fazendo. A gente tem que fazer isso. Cuidado sempre. Lá vem as mãos. E muito obrigado pela participação de vocês. É nóis. Beijo no popô. Até o próximo vídeo. E fui.